E salve salve galera, Breeze aqui de volta com mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile e no vídeo de hoje galera vamos aprender a fazer aquelas tabelinhas insana que é o tocar e passar pra que os jogadores já saiam na cara do gol, pra você fazer jogadas como essas aqui insana e sair na cara do gol tabelando com perfeição, beleza? Mas antes da gente continuar peço pra você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal faça parte aqui do nosso time, faça parte da nossa comunidade, da nossa galera pra que juntos a gente possa crescer e se fortalecer a cada dia mais e mais porque aqui no canal tem dicas de como evoluir os jogadores, dicas de formação pra cada estilo de jogo é óbvio, formações atualizadas, pack opening, gameplays de jogadores tem tudo isso e muito mais e é claro, você sempre deixando a sua sugestão aí nos comentários eu irei trazer vídeos também personalizados de acordo com a sua pedida é só deixar aí nos comentários, beleza? Dito isso galera, bora lá pra como a gente vai começar aqui pra tabelar lembrando galera, partindo do pressuposto que eu jogo no controle avançado, tá? eu não jogo no clássico com os botões na tela como vocês podem ver eu jogo no tocar e deslizar, que é o advanced, né? controle avançado então eu vou colocar aqui dois pontinhos na tela pra eu mostrar pra vocês como é que eu faço pra tocar e passar, beleza? que é esse comando aí, ó você dá a bola, acelera, dá a bola e o time todo vai pra frente olha, você consegue arrastar todo mundo e pra fazer aquelas tabelinhas e sair na cara do gol, beleza? então bora lá galera, começado aqui de trás como vocês podem ver, eu coloquei um pontinho aí na tela pra gente tá mostrando aqui como a gente faz o comando de tocar e passar, beleza? é aquele famoso 1-2, né? tocou, passou tocou, passou tocou, passou como vocês podem ver, eu dou um toque do lado direito e arrasto pra frente dou um toque no lado direito e arrasto pra frente um toque do lado direito e arrasto pra frente é simples demais galera, jogar no controle avançado então é isso aqui, ó tocou e arrastou pra frente, em direção ao ataque tocou e arrasta pra frente e aí o jogador que tocou a bola consequentemente ele vai passar, fazer outra passagem e se você quiser que o jogador que recebeu a bola também ele venha passar você faz o mesmo toca pro jogador mais próximo e aí você arrasta pra frente o Kusou que no caso é o analógico aqui do lado esquerdo do lado direito é pra você dar o comando de passe, beleza? tocou arrastou tocou, arrastou bail já foi devolveu bail debruini olha lá galera, todo mundo passando tá vendo? essa seta deles que eles colocam assim pra frente quer dizer que você deu o comando corretamente e ele tá tocando e passando isso aqui nada mais é do que treino galera você coloca aí no modo treino lá do eFootball, tá? e toca pra frente e arrasta eu galera acredito que seja muito parecido no controle clássico se o comando aqui no avançado é tocar e arrastar pra frente lá eu acredito também que seja o mesmo você aperta o botão de tocar e arrasta o analógico pra frente tocou, passou tocou, passou bora Di Maria bora meu filho bora aí ó tocou, passou tocou, passou o Bale esqueceu a bola ali vamos lá Bale tocou, passou olha lá o Bale passando Mbappi se movimentou tava impedido mas é isso galera não tem não tem bicho de sete cabeças tá? e vocês que jogam no controle clássico fala aí nos comentários você que já manja de tocar e passar fazer só esse toque de né de tocar e passar fala aí se o comando é esse mesmo apertar no botão de toque e puxar a alavanca pra frente ou é pra cima ou é pra baixo como é que vocês fazem esse comando beleza? então galera esse foi o vídeo aqui espero ter ajudado qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu estarei explicando e atendendo a todos vocês beleza? vamos tentar fazer um golzinho aqui pra finalizar esse essa dica né tá aí Marco Reus pegou bateu pro gol na trave então é isso galera eu vou ficando por aqui nos vemos no próximo vídeo valeu e fui tchau 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 tchau